eu vou para debaixo ali moça vai ficar 4 para 4 tanto jeito é um bugar efe de Itaú e para essa qualidade dessa dessa pareceu no besta bonita e boa sorte meu bom E aí a box e a hora da verdade o coração da compra logo Boa, meus parabéns, meu guri. E aí, gente, raposa rara aí, sistema Project Coin.